Na linguagem original do Novo Testamento, carismata é a palavra que descreve os dons do Espírito, o que significa que o Espírito Santo se expressa dando ao povo de Deus dons espirituais. A discussão a respeito do Espírito Santo provoca muita divisão e confusão no meio evangélico, porque as pessoas cometem alguns erros na maneira como se referem ao ministério do Espírito Santo. Por exemplo, você já ouviu a expressão um crente cheio do Espírito Santo? Já ouviu, não? Pois é. Algumas pessoas já me perguntaram se eu era cheio do Espírito. Eu pensei, pensei e respondi. Bom, nem sempre você, hein? Há uma ideia implícita de que existem dois tipos de crentes, não é? Os cheios do Espírito e os outros que nunca estão cheios do Espírito. Será que é isso que a Bíblia diz quando usa a expressão cheio do Espírito? A Bíblia ordena que todos sejam cheios do Espírito. Espero que todos nós tenhamos esse desejo de ser realmente cheios do Espírito. Mas o que significa ser cheio do Espírito? Lemos no livro de Atos que Pedro, cheio do Espírito, pregou aquele importante sermão do dia do Pentecoste. Mais adiante, lemos outra vez que Pedro, cheio do Espírito, pregou novamente e milhares de pessoas foram salvas. E mais outra vez, lemos que Pedro, cheio do Espírito, fez uma coisa e outra. Será que entre essas ocasiões em que as Escrituras mencionam que Pedro estava cheio do Espírito, ele continuou cheio do Espírito? O apóstolo Paulo ordenou em Efésios capítulo 5 Não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Literalmente, o que ele disse foi Não fiquem sob a influência do álcool. Isso mesmo, não fiquem sob a influência do álcool. Fiquem sob a influência do Espírito. Você está vendo? O Espírito é uma pessoa. Então, ou você tem a pessoa do Santo Espírito, ou você não tem a pessoa do Santo Espírito. Hoje, temos a chamada teologia líquida, né? Quando falamos sobre ser cheio do Espírito, pensamos logo em um copo. Esse copo pode estar cheio pela metade, pode estar um terço cheio, dois terços, ou completamente cheio. Não é isso que a Bíblia quer dizer com a expressão cheio do Espírito. O Espírito não é água, ele não é um líquido, ele é uma pessoa. Ou você o tem, ou você não o tem. A questão não é quanto do Espírito você tem, hein? A verdadeira questão é quanto de você o Espírito Santo tem. Uma vez que o Espírito entra em sua vida, a questão passa a ser quanto de você ele tem. Quando o Espírito Santo tiver tudo de você, você será cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito é um homem controlado pelo Espírito. Assim como um bêbado está sob a influência do álcool, você fica sob a influência do Santo Espírito. É isso que significa ser cheio do Espírito. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição, ó. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link. Vejo você lá.